E aí pessoal, bom dia aí, boa noite, boa tarde também né, pessoal hoje nós estamos aqui numa obra e você que está construindo, que vai construir e às vezes está buscando ideia aí de como você bater a laje aí da tua casa, vou passar uma ideia legal para você, em alguns vídeos aí no canal eu já falei né, da importância de fazer o concreto direto da laje né, o concreto da laje direto com o vigamento da casa por exemplo ó, essa caixaria aqui ó, ela está fechada, em algumas obras você observa aqui ó, por exemplo o pedreiro profissional, ele vem aqui, ele deixa, enche a viga pela metade e deixa a ferragem exposta para quando encher a laje, é, unir esse concreto, embora não esteja errado, mas tem um probleminha esse concreto, ele vai ficar dividido, unido apenas pela ferragem, é importante que a ferragem do vigamento ele seja inteiro, você pode fazer isso nas colunas, beleza, mas no vigamento aonde vai receber a tração de peso é importante que esse concreto esteja unido, principalmente com a laje por exemplo, quando eu botar a laje aqui ó, eu estou aqui com 24 centímetros de grossura de vigamento quando eu bater essa laje, jogar aqui mais 12, eu vou ter mais 12 centímetros e esses 12 centímetros vai estar unido pela tela e a ferragem se você olhar ali ó, tem uma tábua ali, aonde o concreto vai, vai parar desse lado aqui ó, vai ser passado o beiral, então, esse vigamento ele vai receber mais concreto 12 centímetros acima, entendeu? aí você que vai construir, você pode estar atento a isso aí a tua obra vai ficar bem mais resistente, você não vai ter problema de trinca, né? e a resistência da sua laje vai ficar muito boa, beleza pessoal? essa era a dica aí que eu queria passar para os inscritos e os novos que estão chegando aí no canal deixe seu like, se inscreva aí no canal, o site tá aparecendo aqui agora ó, você pode acessar o nosso site e buscar mais ideias aí no nosso site e nas redes sociais, YouTube, Instagram, beleza? fica com Deus e tudo de bom, valeu pessoal! constro neto, o melhor da construção para você constro neto, o melhor da construção para você